Música Fala galera, Vitória Gameplay, trazendo mais um vídeo de Rio Climb Racing 2 E pessoal, vamos lá para mais um vídeo E nesse vídeo eu vou mostrar aqui todos os meus amigos do Rio Climb 2 Eu vou mandar um salve para todos vocês e vou jogar aqui com vocês Se você quer ser meu amigo, primeiro link na descrição você me adiciona E vai ser meu amigo que a gente vai poder jogar junto né E eu vou estar lendo também perguntas que vocês mandaram ontem Se vocês quiserem também me mandar perguntas, primeiro comentem Para eu responder no vídeo, comentem no meu comentário quando eu colocar Aí vocês mandem perguntas para amanhã, porque aí eu vou estar respondendo no vídeo Então vamos lá, primeiro eu vou mandar um salve para todos os meus amigos aqui do Rio Climb 2 Pode ser inscrito, pode ser amigo, é todos Então bora lá Primeiro um salve para o GoGamesTV Eu vou mandar, tipo quando eu estar salve Eu não preciso ficar repetindo salve, salve é para todos Então, beleza Barney B Apolo Carlos MDS Elton Nicolas Gui Lucas NK Newton Daniel 1900 Marcelo Souza F YouTube Eleison Casadio Bill Newton Bill BR Teuzoso Mr. Manolo Lucas Leonardo HM José Iubr NK Ih, eu não sei o que é isso, cara É chinês, eu não sei Só sei o que é NK Lauren Noob Pro Vitória, né Tem outro Vitória aqui K8 Zed Janderson Lordbox Vampiris K E Ius Heddle Ius Heddle Negocinho TH3 TH3 Mi CK3 Eu não entendi É BlockXD Outro Vitória Diego Brito Speed 123 Vruggs Fatal Speed Janderson Bolota Game Leonardo Matheus Rei da Noite Luiz Opetaurus Elouan Vieira NK Boom Clayton Davi CN CN E Fronteiro Sam Matheus Jefferson Ricardo Pauta Peraí Vou dar uma paradinha aqui Ricardo Pauta Pra ler os comentários É Deixa eu ver aqui Primeiro comentário é do Lucas Aguiar Vasconcelos Vitória Tem como ganhar pinturas e rodas lendárias em baús Ou é só comprando Cara, eu acho que é só em baús Até agora Eu só vi uma A única coisa que até agora Tem pra ganhar pintura em baú É Skin, né Visuals novos É em baús Eu até ganhei ontem um visual novo É Parece que eu ganhei da Cleópatra Eu vou mostrar depois aqui pra vocês Eu ganhei em baú Então só dá pra ganhar em baú Vamos ver outra pergunta aqui Do Wesley Santos Quais carros você recomenda pra passar de patente com mais facilidade Deve ser com Deve ser pra jogar, né Com mais facilidade Cara, eu recomendo você jogar com Super Diesel Ele é bem fácil de você jogar Mas também é bem fácil o jogo de você jogar Só basta você ter, tipo assim Nas partes de montanha, de minas Você ter cuidado com a parte de cima Ou então você pega um bug de dunas, cara Que ele protege bem Um Super Diesel Não Super Diesel, não Um Super Jeep, né Que também ele protege Mas o Super Diesel eu recomendo Agora os carros mais difíceis de jogar É Fórmula também Porque se você quiser dar uma arrancada E aí se quiser dar perfeito Ele acelera muito Carro de Rally também É fácil, cara É só jogar Aí ele precisa Pra eu adicionar O primeiro link que você me adiciona Peraí, deixa eu olhar Uma pergunta Tem um Clash Qual carro eu compro Super Diesel Carro de Rally Cara Os dois são muito bons Mas um salve também Um salve pra Wesley Santos E um salve pro Lucas Aguiavas Então um salve pro Tim Clash Eu recomendo, cara Você comprar aí Ou Super Diesel Ou carro de Rally Eu prefiro Dos dois eu prefiro O carro de Rally Porque ele faz A necessidade do Super Diesel Ele tem uma potência Melhor que o Super Diesel E ele Assim A suspensão E 4x4 Do carro de Rally Não é igual O Super Diesel Os dois são bons, cara Se você puder ter os dois Eu aconselho demais Inclusive no nível máximo Mas eu recomendo você Ah, se você quiser um carro equilibrado Pega o Super Diesel Aí depois você pega o carro de Rally Quando tiver Bastante moeda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver outra pergunta aqui É do Clayton Gamer Qual evento é o melhor No Rio Climb Racing 2? Cara Na minha opinião O melhor evento até agora É o da Lua Porque o da Lua Dá bastante moeda Cara Dá bastante moeda mesmo Muita moeda Mas todos são bons Então salve aí Pra você E deixa Vamos continuar aqui Olhando É Mostrando aqui Todos os meus amigos Depois eu volto pros comentários Beleza? O Homicida BR Carlos Soft Soft Game Play Hard Mix Erick Durant Senhor Locktor Clayton Youtube Rinan BR Misael 10 Caio Eca Brabo Geovane JT Swag BR1 NK King Hermeson Hermeson Co BR NK Samu CNG CBG Vitor Raro Alex N Dro YT Cara Se eu estiver lendo errado Me desculpe Adrian K2 Arthur Lucas Ponto H Anailson Raulim 500 RL RL Henrique K Sam Gordinho 13 Nogueira CR2 Wishart Tem americano Acho também Aqui Tulio Nome Gato Game E Frontier Darkness 777 Gude Bruno Deide Juliano Mati Gréazer Fio Samuel M.A.R. Max Replay Y Y Como é que é Y Y Y Y Zueira Noob Diego Arthur Épico BR Mubi Cara Esse cara Eita Eu pensei que era um dos melhores do mundo Mas não é não É João João Zinho Bruno Nathan 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 Lins Sandro Gustavo Varg Teus Kono Assassins João Gamer E eu Vou jogar aqui já já Agora vamos voltar aos comentários O comentário do Bussar Poker Tô com um esportivo Nível 16 Em todo Queria já pensar no próximo carro Qual tu acha melhor Superdizio, carro de rali ou bug de dunes Cara Se você já tem um carro que ele é de velocidade Não precisa comprar agora o carro de rali É Agora sim Entre o Superdizio e o bug de dunes Se você quiser Tipo assim Subiladeira Fazer aqueles Vai vir Provavelmente pode vir aqueles eventos de subiladeira Subimontanha O bug de dunes ajuda demais Cara Mas o Superdizio também é um ótimo carro Mas dependendo de qual liga você tá Você pega Ou o bug de dunes Que se eu não me engano O bug de dunes aqui ó É do prata Mas se você tiver no lendário Ou no diamante Você pode pegar o Superdizio Cara Eu recomendo aí O Superdizio também faz um efeito bacana Ele é muito bom Eu recomendo É porque o bug de dunes Ele tem um controle Ele é bem preso Ele é bem preso E eu recomendo ele pra você que quiser subir ladeira O Superdizio não é muito bom Em subir assim Ladeira Ele não é tão controlável Quanto O Quanto Como é O bug de dunes Então salve aí Agora pro Robson Torres Você já jogou Clash of Clans? Já Já trouxeram o canal Só que eu parei Porque a galera não tava apoiando E ele também tava meio chato pra mim Então salve Agora é um canal do Youtube Viu o nome desse cidadão Você pretende upar mais carros no nível máximo? Qual? Bom Por enquanto Eu tô melhorando O carro esportivo E agora eu acho que acabou as partes grátis Agora eu vou dar Vou dar dando uma juntada Pra melhorar ele no nível máximo Aí depois eu vou querer que Pelo menos Se não chegar nenhum carro no nível máximo Eu vou ver o próximo carro Que eu vou colocar Eu vou Acho que eu Se até o meio do ano chegar Eu melhoro O Jeep, cara Porque o Jeep é Nostalgia, né? O Jeep ele é Primeiro veículo aí E tem que ser melhorado Então eu vou Depois melhorar Ele no nível máximo Então deixa eu ver Outra pergunta Nathana 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 Mano, você tem namorada Você tem qual o nome? Eu não tenho E se eu tivesse Eu não ia falar É, eu não sei Eu não sei Eu acho que eu não tenho o nome Não tenho o nome Marlene Santos Qual foi o seu evento favorito? Cara Meu evento favorito Tá correndo o evento Do salto longo Mas não é meu favorito Meu favorito Eu acho que foi o do Eu não sei se foi o do carro Corrida da água Ou se foi o da lua, cara Os dois são muito bons Mas eu não sei qual escolher, cara Sério Eu não sei qual escolher Mas todos são bons, cara Eu não sei se tem um favorito Assim, não Mas eu gosto de todos Mas eu acho que o Corrida da água Foi bacana Se tivesse ficado mais Eu ia gostar Ia ser bem Bem maneiro Ia ser bem legal mesmo Bom, então deixa eu dar uma jogadinha aqui Cara, esse vídeo tá bem longo, né? Aqui pra vocês Mas eu mandei um salve pra todos vocês Eu já tenho comentário ali no YouTube, cara É assim, gravando e já chegando comentário Se você é novo aqui no canal, cara Não se esquece de se inscrever E deixar seu like 20 likes eu trago Próximo amanhã Outro vídeo de Reclaim Racing Vou tá vendo E provavelmente essa semana Só vai ter um vídeo por dia, né? Porque eu tô com agenda aí Sei lá, eu não tô com muito tempo pra gravar E quando voltar as aulas Aí é que eu não vou ter nem tempo de ler comentário Eu acho que eu não vou ter nem tempo de ler comentário Só pra vocês terem uma ideia Bom, então é isso, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like e se inscreve Se você não é novo Se você é novo, compartilha E deixa o like, cara Pra ajudar bastante Então é isso, cara Até a próxima E valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON